Aí você pegou o pesado E aí O bravo Então vou arrangar isso Tinha um pouco de cinary Não deixou E aí Ó Tá borrado Tá borrado Ó Tinha borrado É Você gostar Tem Ele 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 O que é isso? Agora vamos lá. Eu dei vontade, eu dei vontade Eu dei vontade, eu dei vontade Quebra o raio 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 Já nos empolgou O pai é mais novo que eu fiz Dá um ladrão Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Saiu 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 da bola Só fechando aí, vai Chegou Vamos lá Vamos lá Vai 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 Algo 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 fly Isso, ó, isso, nossa costa, Bruno. Vá aqui, rádio, chefe rádio. Vem que fora, Bruno. Vem que fora, na avenida. Avenida, avenida. Vamo! Rádio, rádio! Vem, 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 vem! Vá aqui, rádio! Vá aqui! Vá aqui! Vá aqui, rádio! Vá! Olha! Venco! Vamos! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos O filho O filho O filho Não tem cartão Não tem cartão Não tem cartão Ah, não sei Ah, não sei Qual é o cartão Dá para ser bonita Não tem cartão Passar um mês sem Ah Deixa aí, se empirrar de outro, eu estou jogando Vai 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 Olha 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 Vai 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 Ei, ei, ei Vai 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 Mais uma vez não Mais uma vez no vídeo Eita Aí Aí Agora Aparece Agora Agora Valeu, Raíssa.